Olá, estudantes e professores! Bem-vindos a esta aula especial, especial em inglês. Hoje a gente tem um tema muito importante, mas antes eu quero apresentar a minha moderadora, Teacher Elaine. Welcome, Elaine! Olá, alunos do nono ano, tudo bem? Como a prodícia, sou a professora Elaine, vou moderar a aula de hoje, certo? Vamos aí todos juntos com esse tema super, super interessante. Rô? Isso aí! E antes da gente partir para a nossa aula, a gente tem dois recadinhos. First of all, primeiro de tudo, a gente vai agradecer as meninas de Libras. Hoje é a Áquila, Áquila, acertei, e a Bianca. Então, obrigada, kisses, beijinhos para vocês. E também a gente tem o céu, né, Elaine? Isso! Então, olha lá, as inscrições no Centro de Estudos de Línguas estão abertas, são 180 unidades em todo o estado de São Paulo. A gente tem italiano, francês, inglês, alemão, mandarim, espanhol. Lembrando que, pro Elaine, o inglês e o mandarim só para os alunos do ensino médio. Então, vocês do nono ano, ano que vem já se preparam, né, para o ensino médio. Vocês, para o ano que vem, já podem se matricular em inglês e mandarim, tá? Para os outros, a partir do sétimo ano, tá? Os outros idiomas. Gostaria de completar alguma coisa? E tem a duração de três anos, tá, pessoal? É um curso bem completinho. A gente tem a mania de dizer que é porque é do estado, porque é gratuito. Não presta. Mas, se vocês se esforçarem, se dedicarem, vocês conseguem sair, sim, ó. Chuchuzinho de lá. Eu dei aula no CELCOTIA, por, acho que, uns sete anos, oito, pelo menos. É super gostoso, divertido, vale a pena vocês investirem. E, pelo menos, quando eu tinha saído, poderia fazer dois idiomas ao mesmo tempo, tá? A gente sugere que faça um. Mas, se você conseguir desempenhar bem, separar aí um do outro, dois você pode fazer ao mesmo tempo e investir muito, muito aí na sua carreira, no seu futuro, para viagens. É muito legal. Isso mesmo, Pro. E aí, hoje a Pro Helene tá aqui numa aula super especial, né? A gente vai numa sequência de professoras, viu, Lan? Você é a primeira dessas aulas do nono ano. E aí, a gente vai falar sobre a nossa aula. Can you talk about female scientists? Né? Você pode, você consegue falar da cientista, né? Mulher. A gente tem essa palavra, female, né? Propositadamente, a gente trabalhou com essa palavra, né? Preferimos usar mulher, né? Você pode, can you talk about women scientists, né? A mulher cientista, do que female scientists? Porque female é um campo mais restrito, né? O universo feminino remete a coisas muito, muito, né? Pessoais. Mulher é mais abrangente. Então, hoje, no campo linguístico, é errado falar female. Não, não é errado. Mas, quando a gente usa woman, women, mulher, mulheres, é muito mais abrangente, né? A gente agrega todas no grupo de cientistas, tá bom? Gostaria de falar alguma coisa sobre a língua portuguesa nesse campo também? Não, por enquanto não. Tá? Se alguém comentar alguma coisa no chat, fica à vontade para me interromper, tá? E aí, for this class, you will need your notebook, seu caderno, a pen or a pencil, um lápis ou uma caneta, your booklet, a sua pochila, volume 4, o link tá aí na tela para quem ainda não tem o material físico, ok? Ok. Previously, anteriormente, na semana passada, eu não pude estar aqui com vocês, senti saudade, né? Mas, o ProEd e o ProJoão mandaram muito bem. We talking about, né? Nós falamos sobre search information, então, pesquisar, né? Buscar informações, producing na poster, produzir, né? Um poster, um cartaz, né? A gente acha que em português não usa mais poster, né? A gente só fala cartaz, mas... Não, utiliza bastante, viu? Utiliza bastante ainda. Então, em inglês, a gente usa poster para cartaz. E a gente trabalhou com as definições fact or myth, né? Falamos sobre a vacina, o Halloween, então, fato ou mito, né? Aquilo que soa como verdade, mas não é comprovado cientificamente. Quer completar alguma coisa? Não. Então, olha lá. A gente já começa o warm-up sempre aqui, né? Eu costumo usar como warm-up, né? Como aquecimento, uma pergunta. Mas aqui eu tenho uma afirmação, né? A gente tem uma figura, uma imagem de uma mulher jovem, né? Atrás dela um quadro, uma lousa cheia de post-its, né? Dos recadinhos. E aí uma afirmação. I am a researcher, né? Eu sou uma pesquisadora. Até me arrepio, eu fico muito emocionada, né? De hoje, podermos, enquanto mulheres, falarmos, né? Eu pesquiso a saúde, eu pesquiso na ciência, eu pesquiso na educação, nas ciências humanas. Isso é muito importante para esse universo de mulheres nas escolas públicas, né? E aí, a nossa enquete. Eu gostaria que vocês respondessem na nossa enquete. Do you know when women, né? Quando as mulheres, você sabe quando as mulheres here in Brazil, were able to attend college? Quando que elas foram aceitas na universidade, aqui no nosso país? Vocês sabem? Fazem ideia? Enquete? Sim ou não? 30 seconds. Tchau, tchau, tchau. Uau, né? Tá boa as respostas. Estão boas as respostas aqui, ó. Sim, 70% e não, 29%. Ok, então vamos conferir. Essa galera que disse que sabe, coloca no chat aí quando, né? As mulheres foram aceitas nas universidades, nas college, university, universidade, college, faculdade, tá? Foram aceitas nos cursos, aceitas nos cursos superiores aqui no Brasil. Vamos lá? Coloquem aí no chat. Então, olha lá, fato, histórico, verdade, comprovado, documental. Então, uau, tão pouco tempo, né? Olha lá, 1897, girls could go to school. Apenas em 1827, aqui no Brasil, nós, garotas, pudemos ir para a escola. Not a college yet. Ainda não é a faculdade, tá? Em 1827. Se a gente pensar, Alan, 300 anos depois, a primeira universidade na América Latina é do século XVI, é no Peru, se não me falha a memória. Então, assim, os espanhóis fundaram a primeira universidade na América Latina em 1520 e pouco. No Brasil, só em 1808. Diferença grande, né? Muito grande, né? São quase três séculos. Então, o nosso atraso é devastador, principalmente para os menos favorecidos, né? Tem alguma resposta aí no chat? Não, por enquanto não. Estou subindo. E aí, galera, college, nós só fomos aceitas em 1879, 1879, nas faculdades. Porém, a gente sofreu muito preconceito, né? Por quê? Além de só poder frequentar aquelas que eram de famílias, né? Abastadas. Ainda era um campo muito, muito masculino, né? Então, as mulheres eram vistas, né? Com uma certa resistência. Então, o que a gente podia fazer? Curso normal, para ser professora, né? Por isso que hoje, na escola básica, a maioria avassaladora são de professoras mulheres. E era com aquela ideia de maternidade também, né? Maternidade, né? Tem que ser uma mulher, para acolher. Isso é tão... Desvio aí da função, né? Exatamente. Você faz universidade, especialização, mestrado, aí, né? O rótulo é tia, né? Aquela coisa maternal. Sim. É muito triste isso. De cuidado, né? Isso é, de cuidado, né? Não que nós não cuidemos. Minimizando o nosso conhecimento acadêmico, né? Apenas com uma função social. Isso é muito diferente. A gente precisa deixar, né? Muito claro isso. Algum comentário aí no chat? Não, ainda não. Então, vamos lá. Aí, olha lá. The first college, como eu já havia comentado, was founded here in Brazil, 18-8. Uau. Isso com a chegada da família real. Se não, acho que estaríamos ainda no limbo, né? E aí, olha lá. A primeira universidade, que é hoje a UFERJ, Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é curso de medicina, tá? Tanto lá na Bahia, quanto aqui no Rio de Janeiro, em 1909, né? 1909. Gente, é inacreditável, né? Primeira universidade, não tem nem 200 anos. Sim. Triste, né? E como você disse, né? Teve o acesso, mas será que conseguia desenvolver o seu trabalho quando saiu da faculdade? Será que era bem aceita ou não? Tem toda essa questão. Porque se hoje, né? Muitas mulheres encontram aí problemas no mercado, né? Por exemplo, na área de TI, se for observar, temos pouquíssimas mulheres. Na engenharia aí, já tem... E a engenharia tem em diversas áreas, né? É, temos pouquíssimas e quando elas estão na engenharia também sofrem aí, né? Com esse problema. Imagine 1900, né? 1900 e pouquinho. Imagina 1827, né? Mas a gente tem várias personagens, né? Que representam a mulher de cada época, né? E essas mulheres, né? Que se revoltavam, que estudavam, que sabiam escrever, que liam, tinham, né? O estereótipo. Capitua é um exemplo, assim. A vitória, né? De resistência. Ela sabia fazer as contas pra Fabiano. Fabiano era analfabeto. Eu acho incrível isso. A literatura, ela reproduz, né? O seu contexto. E a gente tem esses personagens femininos que vão representar essa luta da mulher, principalmente aqui no Brasil, né? A gente tá falando. Em relação à conquista do seu espaço, né? Na educação, na família, no mercado de trabalho, né? E aí, a gente refletindo aqui, né? Em números, em facts, né? Em fatos. Isso é super importante. Aqui, olha, galera, alguma comentária aí? Não, por enquanto não. Da Peter. Tem o pessoal lá da Pei, da Dr. Domingo de Magalhães de Jaú assistindo a sua aula. Beijos. Então, science and women. Então, a ciência e mulheres. A gente tem aqui quatro, né? Mulheres. Elizabeth Blackwell, Selina Turch. Jenny Goodwell and Mae Jameson, né? A Jenny Goodwell, ela trabalhou com gorilas na África, no meio, né? De um local extremamente diferente culturalmente. Então, ela foi estudar. Ela era uma bióloga, né? Especialista em primatas. Ela foi trabalhar na montanha dos gorilas. Incrível a história dessa mulher, né? Uma cientista de campo. E aí, galera, eu acho super importante, né? A gente falar. Apesar da gente ter conquistado muitos espaços, né? We are 28% of research in the world. Nós somos apenas 28% dos pesquisadores no mundo. Tem uma grande desigualdade aí, né? Se somos 50-50, né? A metade da população mundial. Acho que é um pouquinho mais. Mas apenas 28% no mundo todo. Vocês sabem que existem mais de 100 países onde a mulher é proibida de estudar. De frequentar a escola básica, né? Então, esses números são mundiais. Refletem, né? Desde a educação básica, né? A mais infantil. E aí, ó. We are, here in Brazil, aqui no Brasil, né? 49% researchers only 3% are black, né? Então, aqui no Brasil, nós somos 49%. Aí, a gente fala assim, né? Nossa Senhora, olha lá, nós estamos bem no mundo. Não. Nós somos 49% por quê? Porque nós, hoje, avançamos em dois campos específicos. Health, saúde, and human science, e nas ciências humanas. Porém, a gente continua sendo minoria esmagadora, abaixo de 20%, na área de technology, math, and computers. Tá? Então, na área de domínio, não só profissional, mas acadêmico, né? É sempre de homens, a gente ainda continua sendo minoria. E detalhe, né? Esses 3%, né? De mulheres pretas ou negras, diz muito da nossa desigualdade. Por que só 3%? Porque essa população continua sendo minoria na escola básica. Alguém quer falar alguma coisa? Ó, eu só queria comentar um pouquinho aqui pra eles. Eles podem pesquisar depois sobre a Jaqueline Góes de Jesus, né? Que aí falando dos negros, né? Ou pretos, como cada um, né? Prefere se identificar. Que ela se destacou aí na pandemia, né? Por conta do coronavírus, a pesquisa que ela desenvolveu junto com a colega. Então, é bem importante vocês pesquisarem, como a Rô falou. Além de serem poucas mulheres, negras ou pretas de novo, né? Como cada um prefere identificar, são menores ainda. Então, pra gente observar esse contexto sócio-histórico, né? Então, como a nossa sociedade tem sido construída aí historicamente e por que as mulheres têm menos espaço, né? E as negras menos ainda. Isso. A aula de hoje, além da gente pensar num vocabulário mais rebuscado, mais formal, a gente também refletir nos processos sociais da nossa vida. Isso é muito importante, principalmente para os nossos alunos. E esse é um dado que me deixa muito, muito triste, né? Por quê? A gente não fala só de Brasil. A gente, quando fala de pessoas, a gente fala de mundo nesse momento, né? Então, olha, 500 milhões de pessoas alfabetas no mundo são mulheres. É muito triste, né? E aí, quer falar alguma coisa? Sim, eu quero uma coisa aqui. Estou emocionada. Não, é uma coisa que eu sempre comentava com as alunas. Quando eu estava na sala de aula física, eu falava assim, gente, não tem problema aquela aluna que quer ser dona de casa. Gente, que quer ser. Mas eu sempre falava assim, ó, você tem que estudar. Mesmo que você queira desempenhar essa função do lar, de dona de casa, ok. Mas estude, né? Para você ter uma consciência, para você saber se você está num relacionamento abusivo ou não. Para se, caso você precise sair de um relacionamento, você tenha como. Porque a gente sabe que muitas mulheres ficam presas ali. Por quê? Tem os filhos, né? Não tem uma profissão e não se vê ali. Como é que eu saio? Eu não tenho uma profissão e não consegue se identificar dentro de uma relação abusiva. Então, é importante sim você estudar. Por mais que você tenha essa opção. Não, eu quero cuidar da casa, dos meus filhos, mas estude. É super importante. E também eu acho importante a gente falar sobre isso, né, Elaine? Vou até falar de um exemplo que aconteceu agora há pouco. Nós mulheres, a gente pode gostar de rosas. A gente pode gostar de chocolate. Mas a gente também pode gostar de livros. Eu acabei de ganhar esse livro de uma pessoa super doce aqui do estúdio, né? Quando eu falei assim, não me dê flores, né? Não mate as flores para me presentear. Me dê livros. Os livros para mim são sementes, né? E criam flores na nossa cabeça. Então, ganhei do Alex, conhecido por Boca. Aqui, ó. Fiquei super emocionada, super feliz. Está aqui, Alex. Vou ler e depois eu falo. Então, a gente pode sim, né? Gostar de ser mãe, gostar de ter família, gostar de cozinhar. Mas a gente não pode ter o nosso direito de estudar ceifado. Né? Os livros também devem fazer parte da nossa vida. E aí, para a gente entender um pouquinho mais, a gente vai falar das biographies, né? Que é um tipo de texto de uma biografia. Então, o que a gente vai ver? A gente vai produzir uma biografia, né? Creating a biography, né? Que é um tipo de texto onde a gente relata os fatos principais de uma personalidade. Aqui, a gente vai falar de uma mulher cientista, né? Então, olha lá. What? A biography, né? O quê? Audience. Quem vai ler, né? Classmates and Teachers. Os nossos colegas de sala e o nosso professor ou a nossa professora. Qual? Qual é a nossa meta, o nosso objetivo? To present a Scientist Woman Biography. Então, a gente vai apresentar, né? A figura de uma mulher cientista. Porque a gente fala tanto, né? Mas a gente estava conversando, né, Elaine? A gente fala tanto sobre mulheres, mas a gente estuda pouco na escola. Sim. Né? As nossas referências são sempre nada contra aos grandes cientistas, né? Aos homens que mudaram o mundo. Mas a gente tem muita mulher e a gente estuda muito pouco, né? Porque os livros de história também são escritos por homens, né? Isso é muito importante. Olha, hoje é aula de... Minha mulher está bem filosófica. Eu lembrei da Marie, né? Eu não sei pronunciar a nome dela. Marie Courier? Isso. Isso. Se vocês assistirem ao filme, pode observar que o primeiro prêmio quem vai... É... Quem recebe é o marido dela. Né? Mesmo ali, ela tendo a base ali dos estudos também eram os dois, mas quem recebe é ele. E num segundo momento, ela briga também, quando o marido dela já é falecido, para receber ali o segundo prêmio. Então, dê uma olhadinha aí, que é super interessante a história dela. Na biógrafa da Marie, o professor Ed, acho que fez uma aula sobre ela. E aí, where, né? Onde a gente apresenta isso? Aqui, a gente tem o texto, né? O template, o modelo. Então, a gente tem três sessões. Então, introduction, onde a gente apresenta personal data, né? Então, são as informações pessoais da pessoa. Development, né? O desenvolvimento, onde a gente traz achievements, findings, contributions, prizes. Então, é o conhecimento que a pessoa desenvolveu, as descobertas, as contribuições sociais, os prêmios. E the conclusion, her legacy to next generations, né? A sua herança para as próximas gerações. E aí, aqui, a gente tem a biógrafa de uma super mulher, né? Vou pôr aqui o livro. A gente vai falar da Natália. Não estou enxergando direito, está com muito reflexo. Então, da Natália Pasternak, que teve uma postura incrível, né? Não só como uma cientista, mas como resistência. Enfrentou, né? Vários obstáculos para levar a ciência para todos os lugares. Ela é uma produtora de conteúdo, inclusive no TikTok, tá? E aí, saindo da academia, dos gabinetes, foi falar a língua do povo para levar e desmistificar sobre a vacina, né? Então, uma personalidade incrível, jovem, né? Uma mulher jovem, formada na escola pública, na USP, trouxe aqui para nós, né? Uma mudança comportamental. Então, eu tenho aqui nessa primeira parte. A gente não vai ficar lendo, porque senão não dá tempo. Infelizmente, nossa aula já está acabando. Sorry. Então, a gente tem os dados principais. Então, personal data. Na segunda parte, a gente vai ter toda a parte de apresentação do seu trabalho, né? Convites, organizações às quais ela pertence, os prêmios que ela conquistou, trabalho que ela está desenvolvendo. E, na última parte, a gente fala sobre a sua atuação final e o que provoca essa atuação. Então, ela começou, ela popularizou a ciência fazendo vídeos para o TikTok, que são vídeos curtos, né? Uma linguagem super simples. Então, uma ciência é isso, né? A ciência não te faz diferente nem melhor que ninguém. A ciência deve fazer parte da nossa vida para a gente transformar o mundo. Change the world. Ok? Se a ciência não faz isso na sua vida, então não é ciência, né? É um conhecimento egoísta. Fica só para você. Então, a gente tem aqui um exemplo. E aí, o que a gente tem aqui, né? Conhecendo essa cientista, né? O trabalho mais específico. Então, eu fiz a pesquisa sobre ela. Eu tenho aqui, ó, até os prêmios que ela ganhou, né? Ela ganhou um prêmio super importante, que é esse Fellow of the Committee for Skeptical Inquirer Award, que é um prêmio mundial de combate à fake news na ciência. Importantíssimo, né? Tantas pessoas que não se vacinaram porque, né, acreditam em mitos ao invés de acreditarem na ciência. E o trabalho da Natália foi esse. Nossa, quer completar alguma coisa? Não, eu só vou dar uma dica para eles da revista Minas Faz Ciência. É aberta. É da Universidade Federal de Minas Gerais. E aí, lá, eles têm mulheres na ciência. Então, vocês podem verificar várias mulheres nacionais, que é mais legal. E conhecer aí a importância, o trabalho delas na ciência. Vai ajudar a desenvolver a atividade. E lembrando que aqui, né, quando a gente fala ciência, não, mas a gente precisa entender, por exemplo, aqui com a gente, né, somos grande maioria de mulheres. E as produtoras aqui que trabalham com a gente, são todas mulheres, né? Então, é um universo incrível. Os meninos ficam no estúdio, mas aqui, dentro, né, com a gente, são as meninas. Então, um beijo para vocês, mulheres, professoras, trabalhadoras, produtoras, né, meu muito obrigado. A revisão da nossa aula, Search Information, Producing na Biography, Reading Data, Graphics, Articles to Write. As habilidades que a gente tentou estudar hoje, porque são tantas, né, tanta coisa para a gente ver. Um, dois, três. Thank you for watching. See you next class. Kisses. Obrigada, Alain. Beijos, obrigada, até a próxima. See you. Tchau. 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 Tchau.